Música Música A bruna na tenda aquela bosta dele Ae madruga, tava ligando pro cê, pro cê ver ó Aqui perto da castela o branco Da hora, hein? Olha lá, tá caindo ali, ó Não Mãe, pelo amor de Deus, né? Ah, misericórdia, mãe Para, mãe Ah, mas sei lá, né, mãe? Ah, respiratória Ah, tá caindo ali, ó Ah, é workload Está subindo de novo isso aí. Está escutando barulho? Opa, imagina a quentura daquele bagulho ali. Vai quebrar a torcida, vai quebrar a torcida, vai quebrar a torcida, vai quebrar a torcida. Eduardo, para. Vamos embora. Chega, chega. 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 Os caminhões estavam brincando também. Não achei. Não tem ninguém não, é fogo? Ai que lindo Não sei onde você tá vendo isso Ela tá vendo que é um cachotão Que fica gente lá dentro Ai eu não consigo ver uma Tira pelo menos a foto Que lindo Vem segurar então pra ver Deixa eu ver o que é mole Deixa eu ver Deixa eu ver Pasta Então Deixa eu ver Ainda a a a a a a Tchau, tchau.